Olá meu povo, começando mais um vídeo São Miguel dos Milagres, é o que eu quero apresentar para vocês no vídeo de hoje Litoral Norte do estado de Alagoas, um município que tem praias belíssimas, uma culinária espetacular E também pessoal, piscinas naturais incríveis Em São Miguel dos Milagres vocês encontram águas mornas e cristalinas São Miguel está incluído aí na Apacosta dos Corais, a segunda maior barreira de arrecifes do mundo E no vídeo de hoje eu quero fazer um resumo aí de quatro praias que compõem aqui o município de São Miguel dos Milagres Então vamos apresentar para vocês cada uma dessas praias, são praias incríveis Começando aqui com a praia de Porto da Rua que fica em um bairro de São Miguel dos Milagres Então Porto da Rua é uma área urbana e aqui em frente à área urbana tem a praia com o mesmo nome E Porto da Rua é a praia que fica mais ao norte do município de São Miguel dos Milagres Aqui em Porto da Rua pessoal tem receptivo, o clube de praia que é o Milagres do Porto Então é um lugar que tem uma estrutura muito bacana Onde você tem aí a parte de restaurante, a parte de piscinas, música ao vivo É uma infraestrutura muito bacana aqui na praia de Porto da Rua O dia em que eu visitei aqui o Milagres do Porto, o deus foi cobrado de 30 reais por pessoa E a refeição fica aí em média pessoal entre 120 reais a 160 reais pra duas pessoas É claro que esse valor pode ser bem mais alto dependendo do que você vai pedir por aqui Lembrando que Porto da Rua não tem somente esse clube de praia Tem o outro também chamado de Santo Milagres e fica bem próximo deste Então meu povo aqui em Porto da Rua tem várias pousadas, tem hotel também E daí tem toda a estrutura de restaurantes além dos clubes de praia Em Porto da Rua vocês conseguem pousadas aí a partir dos 200 e pouco reais E também acomodações que podem passar aí dos mil reais às diárias Então depende do que você vai escolher A questão da distância da praia, a estrutura, isso varia muito Então você pesquisando no Google Maps ou no book.com Você vai achar várias acomodações aqui em Porto da Rua São Miguel dos Milagres Lembrando que é a praia que fica aqui no extremo norte E eu vou mostrando pra vocês aí um pouco da estrutura desse clube de praia Que se chama Milagres do Porto Eles tem também o bar aqui, a beira-mar e toda essa estrutura aqui na frente pertence a eles Como eu falei pessoal, além dos receptivos aí dos clubes de praia tem também os restaurantes Tem restaurante aqui que funciona até 11 da noite Lembrando que os clubes de praia não funcionam de noite O clube de praia funciona aí mais ou menos até as 4, 4, 6, 17 horas Então pra quem quer frequentar a noite, esse restaurante aqui funciona a noite E tem o outro mais na frente, tem essas barraquinhas aqui na beira da praia Então existem estruturas aqui na região, não somente em Porto da Rua Mas você encontra em outras localidades aqui da Rota Ecológica dos Milagres Que funcionam à noite também Aqui a beira-mar tem lugar pra estacionar, é Porto da Rua e Urbana E aqui na frente tá a praia Daqui da frente você também consegue aí os passeios pras piscinas naturais E aí dependendo do marinheiro, aqui na Rota Ecológica os passeios de jangada até as piscinas naturais Que duram em uma média de 1 hora e meia Custam em média entre 70 e 80 reais por pessoa Como eu falei, vai depender do marinheiro Geralmente né pessoal, quando chega uma família grande e com muitas pessoas na mesma família Os marinheiros costumam dar um pequeno desconto aí que vai ajudar na viagem Então vamos seguindo meu povo Lembrando né, pra você visitar São Miguel dos Milagres e aproveitar ao máximo as piscinas naturais Sempre olhe a tábua de maré pra se programar com o horário mais baixo aí da maré Então Porto da Rua, área urbana é a praia que fica mais ao norte de São Miguel dos Milagres São Miguel dos Milagres tem 4 praias e Porto da Rua é uma delas Quer conhecer as outras praias? Então não, sai do vídeo, vai acompanhando aí E vocês vão vendo imagens da maré baixa Então a maré alta, toda essa área aqui que vocês vão vendo nas imagens fica coberta pela água Se você quer vir de Maceió até São Miguel dos Milagres Do jeito mais em conta né A rodoviária de Maceió tem linhas de vãs que vem pra o litoral norte de Alagoas E tem a linha Maceió Porto de Pedras que passa aqui em São Miguel dos Milagres Então dá pra você vir lá da rodoviária de Maceió até aqui A rodoviária não fica à beira-mar, você vai ter que pegar algum Uber, táxi Pra chegar até na rodoviária sendo das praias de Pajussara, Ponta Verde por exemplo Ou quem vem do aeroporto, tem que pegar um transporte até a rodoviária né Pra depois pegar a linha que vem pra esses lados E é um cenário espetacular na maré baixa aqui em qualquer praia de São Miguel dos Milagres Vale muito a pena conhecer Então pessoal chegamos aqui na próxima praia Essa é a Praia do Toque Uma praia também muito conhecida aqui em São Miguel dos Milagres Onde tem pousadas de alto nível Então pra quem procura o luxo nessa praia aqui encontra Aí se você me perguntar Jonatas, eu quero ficar próximo à Praia do Toque Mas eu quero economizar Existem pousadas também com preço bacana aqui na altura da Praia do Toque As margens da rodovia você encontra no povoado E é só caminhar ou pegar o carro e vir aí mais pra próximo da praia Existem como eu já falei as pousadas de alto padrão aqui na Praia do Toque né Como por exemplo a pousada da Amendoeira Que é bem conhecida E pra quem quer luxo vai encontrar Aqui à beira mais Essas estruturas são de pousadas de alto padrão né Que vocês vão vendo aí E lá mais pra trás também tem pousadas com preço acessível Você pode se hospedar também na Praia de Porto da Rua E caminhar até a Praia do Toque Ou se hospedar na Praia de São Miguel dos Milagres Que é a próxima e vir até aqui a Praia do Toque E pra quem quer chegar aqui na praia Sem estar hospedado por aqui né Quem não vem pela areia assim como eu estou fazendo no vídeo Tem ali na frente mais um clube de praia Que eu vou mostrar pra vocês Então fica aí no vídeo pra vocês verem A pousada da Amendoeira fica aqui nessa área Pousada do Toque É uma praia belíssima aqui de São Miguel dos Milagres Que vale a pena você conhecer A rodovia que corta São Miguel dos Milagres pessoal É a L101 Então vocês fiquem atentos às plaquinhas Que indicam a entrada das praias Porque são muito pequenas Senão você passa desapercebido Aqui ó pessoal fica mais um clube de praia Aqui é o Milagres do Toque Então pega aí o nome de São Miguel dos Milagres E também da Praia do Toque Eu vou mostrar pra vocês Essa estrutura aqui um pouquinho dela Pra vocês verem como é chique o negócio A última vez que estive aqui A entrada foi R$65,00 por pessoa Eu não paguei pra entrar Porque eu vim filmar né A gente que filma tem essas vantagens De comer de graça De entrar de graça nos lugares Mas é R$65,00 por pessoa Aqui tem umas áreas VIP aí Que você paga mais por fora E aqui também tem uma culinária bacana Eu vou mostrando um pouquinho aqui Os detalhes desse clube de praia É muito chique o negócio né É muito chique Então é desse jeito aí E o São Miguel dos Milagres Tem estrutura pra todos os bolsos né Tem essas estruturas chiques aqui Mas também tem lugares bacanas pra você comer né Inclusive Quando chegava na Praia do Centro Eu vou falar pra vocês De restaurantes aí Com almoço bem em conta né Então é pra todos os bolsos né pessoal Aqui é chique Aqui é luxo Aqui é bacana Como vocês vão vendo E tem também né Aquelas pessoas que Já me falaram assim Ah Jonatas É uma vez só Eu tô de férias É uma vez por ano Eu quero gastar isso aqui Eu quero curtir esses lugares E vale a pena né pessoal Porque a viagem é uma coisa que marca né Enquanto uns ficam reclamando de valor E não aproveitam nada da vida Eu acho que só guarda dinheiro Debaixo do colchão Tem gente que vem aqui E aproveita mesmo né Uma vez só no ano perdido Que a pessoa viaja Então Não custa nada Estar em um lugar desse né Trazer a família Pra aproveitar Porque É bom demais Meu povo É uma lembrança que fica Pro resto da vida né Quem viaja E curte a viagem É claro Sabe disso É uma estrutura que eu acho muito bonita Desse clube de praia aqui Milagres do toque Top demais viu De lojinhas a bares As piscinas Os espaços aqui são bacanas Tem lá a parte pé na areia É Um lugar sensacional Onde você passa o dia inteiro né O Deus é o dia inteiro Desde a hora que abre até a hora que fecha Você consegue curtir Em segurança Em tranquilidade né É claro que nas praias também é segura Nossa região é muito tranquila Quanto a segurança Mas aqui dentro né Você tem todo um conforto a mais Sensacional O atendimento É espetacular Pessoal acho que O atendimento do Alagoano É muito diferenciado viu É muito diferenciado Top demais né A gente é acostumado aqui Nessa região de Alagoas E Pernambuco E o Alagoano Ele tem um atendimento bacana O Pernambucano também tem Mas eu acho que o Alagoano Ainda ganha viu Bom demais Sensacional Aqui vocês vão se sentir em casa Esses locais tem música ao vivo E lembrando né pessoal Algumas áreas dessas Como essas áreas mais em cima No primeiro andal São VIP né Então você paga mais Pra estar nessas áreas Muita gente quer alugar uma área Dessa aí né Pra toda a família Ficar Só o pessoal da família ali Curtindo Então tem essas regalias também Essas áreas que vocês vão vendo aí Então são áreas aí que Se paga um pouco a mais Pra estar Numa parte mais reservada E aqui é o acesso Do clube de praia Até a beira-mar né Que é bonito também No Instagram com certeza Vocês já viram algumas fotos aí De São Miguel dos Milagres Desse local Ó pessoal Quem está em Maragogi Quer chegar aqui Tem o caminho que vem pela balsa Que é o mais próximo Só que se você vem muito tarde Pega uma fila grande Principalmente no final de semana E tem outro caminho Que vai pela cidade de Porto Calvo Vai aumentar quase 40km na distância Mas aí É pertinho de Maragogi viu Se você vem pela balsa aí Só dá 35km do centro de Maragogi Até o centro de São Miguel dos Milagres Então essa estrutura aqui É do clube de praia Fica aqui a beira-mar da praia do toque E é uma opção né A gente mostra tudo aqui pra vocês Então eu quero deixar mais Algumas imagens aqui Da área de piscinas naturais Então você que vem no clube de praia Você consegue pegar um passeio Aqui pras piscinas naturais Passeio saindo de Porto de Rua Também vem pra essas piscinas naturais Passeios Os passeios que saem também Da praia de São Miguel dos Milagres O pessoal também Costuma vir pra cá né Então se você quer conhecer piscina natural do toque Vale a pena É uma piscina com águas cristalinas Muito bacana E como eu já falei O passeio fica em meio de 70 e 80 reais Que o pessoal depende do marinheiro né pessoal Pode ser pra mais Pode ser pra menos aí O negócio é você negociar Conversar aí O pessoal que trabalha aqui É muito bacana Muito receptivo Como eu já falei Então pessoal Vale a pena visitar São Miguel dos Milagres Porque são préias bem tranquilas Pra quem procura sossego Uma estrutura que não é tão grande assim Como por exemplo De capitais Ou porto de galinhas Por exemplo Mas vale a pena visitar Se você não visitar São Miguel dos Milagres Tá perdendo muito a natureza Próxima praia Agora estamos no centro De São Miguel dos Milagres A praia tem o mesmo nome Praia de São Miguel dos Milagres E aqui Já chegando na praia Vocês encontram restaurantes Que servem aí almoço Tem self service Tem pratos à la carte Inclusive almoço A partir de 20 reais Aqui nessa rua principal Bem ali nesse restaurante Chamado Torres O almoço bom E aqui quem vem almoçar Em São Miguel dos Milagres Tem pra todos os bolsos Também tem restaurantes A beira mar aí Que os pratos ficam Naquela faixa aí Pra duas pessoas Entre 120 Na verdade entre 100 reais E 200 reais Ou até passando Aí depende do que você vai pedir Mas tem pra todos os bolsos Então aquela coisa Não adianta reclamar Que não vai mudar A gente tem que se colocar No lugar da gente De quanto é que a gente pode pagar De quanto a gente quer gastar Então se tem de 20 reais Eu vou lá e colo um de 20 reais Porque é o que dá no meu bolso Se tem uns de 160 reais O almoço Tem gente também Que vai ter a condição De pagar os 160 reais Não é isso meu povo? Então não adianta reclamar Quem reclama da vida Só acaba piorando ela Então agradeça pelo que tem E aproveite o que pode Vamos chegando aqui É São Miguel dos Milagres Estacionamento gratuito Aqui tem vários quiosquezinhos Lanches, bebidas O que você imaginar Aqui na frente tem os banheiros públicos Tem ducha pra você Tomar aquele banho Quando sai do mar Não paga nada meu povo E aqui ó Mostra rapidamente Esse cardápiozinho Do restaurante Torres Ali que eu falei mais atrás Eles tem pratos aí A partir de R$19,99 Vejam só né Vejam só É um preço bacana né meu povo Um lugar turístico desse Vocês vão vendo aí Então como eu falei Não adianta reclamar Aqui é só vir e aproveitar Quem reclama não pode viajar E vamos seguindo Que eu quero apresentar A Praia de São Miguel pra vocês né O intuito aqui é mostrar As quatro praias Olha aí pessoal Tem essa estradinha aqui A beira-mar Que você para também Até lá mais na frente Próxima praia Que é a Praia do Riacho Não paga nada pra estacionar Tem sombra à vontade Quem tem motorhome Quer parar por aqui Também para né Galera do motorhome Sempre tá no meu pé Por eu tá falando Onde é que dá pra parar Onde é que tem campo Mas eles nem acompanham o canal Eu sempre tô falando né meu povo Quem acompanha todos os vídeos aí sabe Sempre que tem um espaçozinho Para estacionar Que eu vejo motorhome Que tem campo Eu falo onde é que tem né Qual é a praia Qual é o local O problema é que o pessoal Não acompanha o canal Aí vem um vídeo isolado E quer me cobrar Para fazer isso Mas o pessoal tem que acompanhar né Então vamos lá Vamos chegar aqui na praia Aqui tem passeio de buggy Também na rota ecológica né Daqui também saem passeios Para as piscinas naturais Aqui você encontra a moda praia Tem cenário para tirar foto Artesanato E tem os quiosques aqui de praia E restaurantes viu Então aqui você também tem Frutos do mar Aves, frangos O que você imaginar aqui Aves e frangos é a mesma coisa né Meu povo Carnes e frangos né Então você vai vendo aqui A praia também com a maré baixa Os barquinhos já saem bem aqui Na frente Você pega aí para a piscina natural Aproveitar Ver os peixinhos Mergulho Fotos subaquáticas É um local muito bacana né E assim ó Vocês veem Quando você olha é verde Meu povo As estruturas de São Miguel São mais resumidas Isso não é ruim Isso é bom meu povo Isso é bom Porque a natureza Fica evidente aí É isso que a gente quer ver Não é eu vou sair De uma cidade grande Para vir para um lugar Igual a cidade que eu estava Não Eu tenho que vir Para aproveitar a natureza né Meu povo Quem vem desestressar Procura São Miguel dos Milagres aí Maior tranquilidade O litoral norte de Alagoas É claro Sempre com suas praias rasinhas A maior parte das praias aqui São rasinhas No São Miguel dos Milagres As quatro praias são boas para banho Onde tem águas calminhas Águas mornas É muito tranquilo o banho por aqui O lugar é sensacional Sempre preservando a natureza Sem estar pisando nos recifes Né pessoal Sem estar degradando aí A parte marinha né Sempre preservando Para a gente estar aproveitando aí Por muitos anos E aqui na frente está Toda a estrutura de guarda-sol Aqui de São Miguel dos Milagres Vocês veem que não são muitos né O que deixa a praia aí Menos poluída aí visualmente Vamos seguindo aqui pessoal Daqui a pouco estaremos Na próxima praia A última Que é a praia do Riacho Né Na minha opinião A praia mais bonita De São Miguel dos Milagres Ó E veja bem São Miguel dos Milagres Está incluído na Rota Ecológica dos Milagres É Então se você não Você não vai ver aqui A praia do Patacho Por exemplo Patacho não fica em São Miguel dos Milagres Viu Muita gente confunde Mas não fica aqui Fica em Porto de Pedras Porto de Pedras É outro município Que faz parte da Rota E tem quatro praias também É Nós temos vídeos pessoal Das praias aqui da Rota Né Temos vídeos Lá da frente Da praia do Marceneiro Que fica bem mais lá Adiante Depois da praia do Riacho Temos vídeos Das praias de Porto de Pedras Então se você quer conhecer Vai garimpando aí Vai dando uma Pesquisada nos vídeos do canal Que tem muitos vídeos aqui Dessa região Pra vocês Então pessoal É Como eu falei Muita gente aí Vem de Maragogi Pode pegar a balsa Ou pode optar Por pegar a rodovia Por fora da balsa Aí vai depender de vocês Se você pegar uma fila curta É muito mais vantagem Vir pela balsa Só que tem aquela coisa Muita gente tá hospedado Em Maragogi O café da manhã Sai um pouquinho mais tarde Não dá tempo De chegar tão cedo na balsa Mas aí vai do critério De cada um E também depende Do dia e da época do ano Né meu povo Deixando claro também Pra você visitar essa região Entre outubro e abril É a melhor época Viu Porque se você vem no inverno Aí você não vai encontrar Uma água tão azul não Deixar bem claro isso aí Se você é novo aqui no canal Não deixa de se inscrever Ativar o sininho Pra receber novos vídeos É claro Se você estiver gostando De nossos vídeos Né Lembrando Que aqui no canal Nós filmamos Várias praias aqui Do litoral norte de Alagoas Já filmamos alguns Do litoral sul de Alagoas Já filmamos Litoral sul de Pernambuco Litoral norte de Pernambuco Litoral sul da Paraíba Tá tudo aqui no canal O intuito do canal É trazer informações Pra você viajante Então não se baseia Somente em um vídeo Vê aí vários vídeos Eu não sou viajante Eu sou um nativo Dessa região Então até onde me alcança Eu vou filmando Pra vocês Então pessoal Eu sempre tô aqui Nessa região Por isso eu posso falar Do como é o tempo Né Aqui ao longo do ano Como são essas práticas Como se comportam as marés Né Essa parte do litoral norte de Alagoas E o litoral sul de Pernambuco Que é onde eu atuo Então vai seguindo o vídeo aí pessoal Estamos ainda na Praia de São Miguel dos Milagres E a próxima praia Praia do Riacho Vai ser a última desse vídeo Então vai vendo aí Os detalhes de cada praia Que são praias incríveis E vale a pena você conhecer Cada um Fazer caminhada Aqui tem como alugar bicicleta Aqui tem como fazer passeio a cavalo É muito bacana E vamos chegando aqui Na Praia do Riacho O Riachinho aqui na frente É que divida as duas praias Dá pra vê-la ali Aí do outro lado do Riacho É a Praia do Riacho Desse lado nós estamos Praia de São Miguel dos Milagres Lá no horizonte Fica a Praia do Marceneiro E a última praia da rota Depois da Praia do Marceneiro É a Praia de Barra de Camaragibe Praia do Marceneiro E Barra de Camaragibe Já fica aí Em passe de Camaragibe As pousadas pessoal Na Praia de São Miguel dos Milagres Antes que a gente comece A Praia do Riacho Também tem de vários valores Vocês encontram pousadas Pra todos os bolsos Nas quatro praias Na verdade Se você quer economizar Quer pegar uma pousada Mas enquanto você tem Se quiser um negócio mais chique Também você tem Além de casas pra alugar Flats entre outros E o que não pode aí É deixar de vir pra esse lugar Né meu povo Tem pra todos os bolsos Tá aquela economizada Dividem 12 vezes no cartão Mas vem curtir a rota ecológica Vem curtir São Miguel dos Milagres Vem curtir São Miguel dos Milagres Vamos seguir aí Pela Praia do Riacho A última praia do nosso vídeo Aqui também Tem umas estruturas Mais no final da praia Tem restaurantes lá também Receptivos E tem aí Pousadas Pra todos os bolsos também Você pode vir A São Miguel dos Milagres Também naqueles bate e volta Que sai de Maceió Por exemplo Né pessoal Vem naqueles ônibus Que vem pros receptivos Os clubes de praia E daí você pode vir Naqueles ônibus Fazer o bate e volta E passar o dia por aqui Quem prefere dessa forma aí Né Vale a pena Alugar carro aqui Viu Porque As estruturas são mais resumidas Pra você se deslocar Principalmente durante a noite Vale a pena alugar um carro Tem mototaxi também É claro Mas Quem tá com carro alugado Um carro próprio também É muito mais fácil De se locomover por aqui Viu Mas vai vendo esse horizonte Pessoal Lá no final Tá a Capela dos Milagres Que não fica mais em São Miguel Eu sempre explico isso Porque muita gente confunde Mas fica bem ao lado Aqui da praia Do Riacho Né Então vejam esse mar Vejam Esse local Como é incrível É uma paisagem espetacular Remete Sossego Pessoal Vocês por aqui Vocês vão sentir Uma paz muito grande Então São quatro praias Incríveis Todas assim Ó Esse mar Maravilhoso Música 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 Então pessoal, as estruturas aqui da Praia do Riacho ficam um pouco mais ao sul dela Vocês vão vendo ali na frente Daqui também saem passeios para as piscinas naturais da Praia do Riacho Que eu vou deixar nas últimas imagens desse vídeo E tem ali na frente restaurantes, o receptivo Aqui tem pousadas bacanas também Então aqui no Riacho, se você quer uma pousada de áreas de R$ 350,00 você encontra Pousada de R$ 550,00 você encontra Pousada de R$ 800,00 também tem Então é para todos os bolsos aí Então é uma praia mais tranquila Eu acho a mais bonita aqui da Rota Ecológica As estruturas ficam concentradas mais no trecho sul da praia O restante da praia é um coqueiral incrível E lembrando também de eu ser hospedado aqui em São Miguel dos Milagres Então vale a pena dar um pulinho em outras praias da Rota Ecológica Como Patacho, por exemplo, Praia de Lages Que são praias incríveis Forge do Rio Tatuamunha Conhecer a ponte Conhecer a parte lá de Tatuamunha As lojinhas que tem na área E são lugares muito belos, pessoal Vale muito a pena estar conhecendo Então existe uma rua aqui, pública, né? Que você consegue acessar a Praia do Riacho Isso aí é uma pousada que vocês vão vendo Pousada aí também receptivo E são algumas pousadas nessa rua principal aqui Que dá acesso à praia Lembrando, as plaquinhas da rodovia são pequenas Pintadas aí na cor marrom Então passa devagar e observando Porque daí você vai achar a entrada das praias Senão você não vai ver nada Então aí, ó Vocês vão vendo as estruturas, né? O receptivo que eles têm essa estrutura aqui Tem a estrutura beira-mar Aqui já é a estrutura de outra pousada E assim a ruazinha Quem vem da rodovia Passa a sair a Praia do Riacho Então vocês têm esse acesso Deixam o carro até mais na frente Porque tem um bequinho que já sai no mar, né? Aí se você quiser pagar Tem um estacionamento ali na frente, custa 50 reais Eu achei um estacionamento muito caro Aí deixa na rua mesmo Que na rua não paga nada, né? E resumindo essa questão de acesso Porto da Rua é fácil A área urbana Praia de São Miguel dos Milagres é fácil A área urbana Não paga nada E aqui também é fácil O mais complicado é a Praia do Tóquio, né? Que daí você se vê num lugar meio sem saída E aqui é o bequinho que acessa aí, ó Tem um restaurante Mikasa Aqui do lado direito É um restaurante bacana também E os preços sempre naqueles preços aí Que vocês sabem, né? Por pessoa Sai um almoço aí De 60, 70, 80, 90 reais Depende do prato Aí sempre vende prato aí pra duas pessoas, né? São os mais que saem E fica aí os pratos 120, 140, 150 Depende do que você vai pedir Então é nessa área de riacho Os valores aí, né? Aqui também é outro lugar Que é o Recanto Milagres Aqui você tem também Os valores parecidos E vamos pegar o bequinho aqui E acessar a Praia do Riacho Depois eu vou deixar algumas imagens aí Do passeio, né? Aqui pra piscina natural do riacho E... É um passeio aí muito bacana E custou aí 70 reais por pessoa Aqui no riacho especificamente, né? Onde vale a pena você estar conhecendo As piscinas que tem aqui na frente São belíssimas, pessoal Então eu espero aí pra você ver as imagens das piscinas E aí a gente encerra o vídeo de hoje Estão aqui as estruturas de pré Tanto do Mikasa aqui, né? Desse lado direito, como vocês vão vendo Aqui do lado esquerdo do Mikasa Fica o Recanto dos Milagres, né? Que já é o outro restaurante E são estruturas à beira-mar, né? Então é... Como eu falei no meio do vídeo, pessoal Tem tudo aqui nessa região Pra todos os bolsos E a gente mostra no canal, né? A gente sempre sai passando essas informações Porque quem vem na região Tem gente que quer economizar também Nem todo mundo vai ter as condições De pagar em qualquer restaurante E a gente quer que todo mundo visite isso aqui, pessoal E aí eu quero que as passagens aéreas Fossem mais em conta Pra que todo mundo pudesse visitar isso aqui E aproveitar essas belezas Que temos aqui em Alagoas, né? Então a gente passa aí A questão de valores aí médios pra vocês Porque se você procura um restaurante de 20 Como eu citei na Prédio São Miguel Você vai encontrar Se você procura também um restaurante Ah, eu vou almoçar em família Não tem limite Quero gastar R$ 800 no dia Tem grana pra isso Também vai encontrar lugares chiques pra comer, né? Então é desse jeito, né, meu povo? O importante é aproveitar Então é isso Deixa eu deixar algumas imagens agora Das piscinas naturais do Riacho E encerrar esse vídeo de hoje Então vocês vão vendo As piscinas naturais do Riacho Pessoal, esse vídeo foi um resumo De outros vídeos Que eu já fiz em São Miguel dos Milagres Se você quiser ver os vídeos completos Dá uma olhada aqui no canal Porque tem muita informação Aqui vocês vão ter os cardápios completos Vocês vão ter também aí A questão de valores de pousadas E o nome delas Contatos Tem vários vídeos de São Miguel Esse aqui foi só um resumo Pra vocês entenderem E ver que vale a pena visitar esse local Eu quero agradecer a presença de todos Espero ter ajudado em alguma coisa Essas são as quatro Praias de São Miguel dos Milagres Praia de Porto da Rua Praia do Toque Praia de São Miguel dos Milagres E Praia do Riacho Venham conhecer Venham visitar que vale a pena O lugar é incrível demais Deus abençoe vocês Qualquer dúvida vai nos comentários E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.